total no 7 de setembro acredito eu que eles vão tentar bolar alguma coisa aí isso aí foi sentido, pode falar que não, pode, sei lá mas sentiram essa pressão aí popular nem o pessoal deles estão apoiando eles, né, então acho que vai ser mexido algum pauzinho aí pro lado ruim do povo, né, porque ontem ele subindo ali no palco ali já meio nervoso meio estressado com a cara de maus amigos, poucos amigos né, eu ficaria muito constrangido olha, se eu olhava na rua assim, não tinha ninguém gatos pingados assim, turistas, né turistazinhos e funcionário público, maioria funcionário público foi convocado para estar ali e quando é convocado assim, tem que tem que ir mesmo, né senão os cara sofre alguma coisa aí depois acho que se não fosse por isso essa convocação acho que não iria era ninguém 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 cadê o apoio ao presidente né não teve não tem que iria não tem que iria